Realmente, pra mim, o aumento do desemprego é o maior motivo do aumento da procura pela profissão, já que também aumenta a quantidade de empresas de segurança. Cara, eu acho que o grande aumento de procura, isso aqui não é de agora não, as pessoas procuram muita área de segurança privada por causa daquilo que eu te falei, cara. Tem uma escala flexível, né, 12 por 36, a maioria dos contratos ainda são 12 por 36. Sei que vai ter aquele cara que vai levantar a mão, mas eu trabalho 5 por 2, trabalho 6 por 1, mas a grande maioria ainda é 12 por 36. E isso atrai muito, cara, porque imagina, cara, o cara que é pedreiro, ele tá lá e pensa, cara, se eu consigo um trampo desde vigilante 12 por 36, dá pra me pegar umas obras aí. Cara, tem um monte de cara que é pedreiro e é vigilante. Tem um monte de cara que tem outras profissões e é vigilante, por isso que atrai muitas pessoas, cara. Muitas pessoas vêm por causa disso. Tem cara que pensa que vigilante faz nada, fala, caraca, velho, fica parado lá pra ganhar, não sabe que tá arriscando a vida. Vou contar um caso pra você, cara. Tem casos que eu sei que muita gente não vai acreditar, mas quem conhece minha história sabe que eu não sou de contar mentira. É difícil, vai ser difícil acreditar, eu sei disso. Na empresa que eu trabalhava, eu era supervisor, o vigilante chamou o jornal, chamou o jornal, que tinha uma parte do jornal onde você podia fazer uma reclamação e alguém responder aquela reclamação. Ô Lucas, quer me chegar pra mim? E ele chamou o jornal pra reclamar que o contrato que ele trabalhava era muito perigoso e ele trabalhava sozinho. Meu irmão, foi muito engraçado, cara, porque fica difícil até se dar. Aí o jornal entrou em contato com a empresa e queria a resposta sobre a reclamação do vigilante, porque o vigilante falou que trabalhava num contrato sozinho e ele tava reclamando que ele trabalhava, porque o contrato era perigoso, ele trabalhava sozinho. Cara, eu vou te falar, o contrato era o sonho de qualquer vigilante daquela empresa. O contrato tinha uma guarita suspensa, essa guarita suspensa você puxava a escada, ninguém conseguia subir em cima da guarita suspensa e acredite, o cliente queria que você ficasse na guarita. A maioria dos contratos, o cliente não quer o vigilante na guarita, né? Tem uma implicância com o vigilante na guarita, porque a guarita é o lugar do porteiro, não, a guarita era de dois andares, embaixo ficava o porteiro e ele ficava em cima, era o sonho, nenhum vigilante da empresa acreditou naquilo, obrigado, Lucas. Nenhum vigilante acreditou naquilo, porque aquele posto era o sonho de todos os vigilantes. Quando o supervisor chegava, eu chegava à noite lá, eu tinha que bater na escada, que é a escada de aço, o vigilante desceu a escada e eu subi. Então se o vigilante quisesse dar aquela cabeçada lá, dar aquele QZZ, o supervisor nunca ia pegar ele, o bandido nunca ia pegar ele lá em cima, porque se ele está lá em cima, roubou lá embaixo, o massacre pode fazer, não tinha que fazer ronda, não tinha que fazer nada. Aí eu lembro que o gerente respondeu à tribuna na época, o jornal aqui, e falou, é, realmente lá é perigoso, por isso que tem vigilante. Mas ele não corre risco dele lá, porque a gente não pega contrato que coloque em risco a vida do funcionário, que ele não tem como trabalhar. Então os critérios que a gente olha antes, mas lá o cara é super tranquilo. Então, cara, esse é o problema. traz pessoas que acham que é uma coisa e chega lá e é outra. O cara acha que o cara não vai fazer nada. Não, o cara não faz nada, velho. Todo dia esse cara está na rua. Eu vi o vigilante que trabalha à noite, né? Aí eu vi o vigilante passando, todos os dias os caras não trabalham não, velho. Não, ele trabalha, ele é vigilante, ele fala, todo dia está aqui. Tranquilo, cara, 12, 136. Não quero isso na minha vida. Aí chega lá, pega um 38, bota a cintura, já fica com medo. E a gente trabalha várias vezes, a gente trabalha com pessoas assim. Pessoas que estão perdidas na área de segurança privada, atraídas por um horário mais flexível, 12, 36. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho